Fala aí queridos, começamos essa primeira partida de Operation Health com o Drizzy falando que usaria uma calcinha Maneiro, maneiro, e o Pedro me mandou uma calcinha alaranjada que maneiro Porra, bonita Ah, usaria sim, vai dormir Vai ficar linda em você, Pedro, vai ficar linda em você Ah, depende do objetivo que o Pedro tiver aí, com o cara que ele vai sair e tal, né A calcinha é muito importante, viu meninas Imagina, você tirou a roupa A calcinha do Drizzy, aí tem lá, na sexta-feira você tirou a roupa dele e uma calcinha, terça-feira Macaco, o que é o dental ou o carçola? Qual é a sua preferência? Depende, né Drizzy, depende do homem que você está tentando conquistar Se você quer fazer um suspense na relação ou quer se entregar mais diretamente, sabe? Puta que pariu Esse TS nunca mais foi eu mesmo Esse TS está mudado Ué, não pode? O que? Eu acho que você pode Eu não posso utilizar das minhas armas para conquistar o homem perfeito? Olha, macaco, eu acho que a sedução tem que ser levada mais a sério, sabe? O pessoal transformou isso muito em banalização Em, ah, quero transar, eu acho errado Eu também acho, cara Tem que ter o 4Play, né, o Patifinha O 4Play, as preliminares, cara É, cozinha, cozinha Cozinha Dron é ativado Ah! Confirmando que é cozinha Foi ruim Puta que pariu, os caras fecharam tudo O Rafa é bom demais, né? O perfeito Rafa é muito bom Tem um dentro do objetivo Uh, que pariu Aí, ó, tá colocando a escuta atrás de você aqui Tá mirando no buraco Atividade inimiga Elimine a ameaça Peguei Nossa! Caralho, que Que jogada Que partida Que partida Cris, tá melhor Perfeito de operação Os gangues tão reclamando pra caralho E a gente tá sambando Porque agora as balas pegam Headshot Headshot É, headshot agora Tira na cabeça, headshot Mas eu ainda não tô conseguindo jogar de Akog, viu, mano? Desde que arrumaram Tendo que jogar só de... Por quê? Pô, porque o recoil dela Tá me atrapalhando um pouquinho, velho Patif, patif É só você puxar pra... Pra... Diagonal no pentagrama do 360 Do crioulo doido Mas tá muito mais fácil jogar com as miras... Com as miras... Sem zoom Eu acordei com uma música do Justin Bieber na cabeça, Patif If you wanna say no But you wanna say no What you say no Sei lá Mas tudo bem, porque o Justin Bieber é pica Oi Não pode cantar, hein? Em um vídeo Que as molequias... Ah, a galera reclama Não, eu não conto Ah, vai pro karaokê Não, vai pro peresquilos Não, vai pro peresquilos E peresquilos E peresquilos ativando Super estilos Ó, o Predation Hell saiu e tá lindo, viu, queridos Tá funcionando Os grins tão reclamando no Red Show horrores Falando que é... Mano, ficou do caralho Tá do caralho A bala pega A partida acha em dois minutos Puta, tá... Tá muito maneiro A gente não começou a achar os defeitos ainda Por enquanto, só qualidade É, mas é que eu acho que não vai durar muito tempo Essa porra Não é possível, mano O primeiro pilar, por enquanto, funcionou Podia parar, né? Agora pare e fala A Ubisoft é uma empresa muito boa Muito legal Muito legal Tchuuu 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 Peppa Pig vai tomar Ih, Peppa Pig tomou e eu roubei a kill Mano, eu tô muito com pressa, na moral Ah, caralho, empolguei, velho Empolguei demais Dei a cara pro Glass ali Ô caralho, como esse Glass tá chato, né mano? Esse personagem, nossa, estragou muito esse jogo Vai tomar no cu Não dá mais pra marotar, velho Por causa desse arrombado Uh, veio de boquinha Cadê você? Super esquilo Tô na merda Como destrói essa caixa de som que eu não lembro? Não lembro não, nego Mas não fica no teto a caixa de som? Ele não reforçou nada Não Tinha C4 posicionado Ah, subiu Só desperdicei a C4, eu sou um merda Nossa, eu daria a minha bunda pra desligar esse som, mano Puta, mentira galera, não daria não Não desligou não Tá ligado? Não, pra mim, pra mim desligou Fiquei atingindo as duas Pra mim tá tocando essa bosta Pra mim tá tocando bem baixinho agora Começou a tocar Ela ficou desativada por 3 segundos Tá ai Vai fazer rapel ai perto de você Puta, precisava ter alguém ali no trem agora Boa! É caralho! Boa Driss Foi headshot, foi headshot Foi! Operational health is trash Foi, não veio nem cabecinha agora Porque o headshot agora não dá Que bizarro mano A mira não continuou no mesmo lugar Antes quando você pulava Você mirava no lugar e a mira continuava né Agora quando eu pulei ele olhou pra baixo Ô Valk Esse C4 ai linda, maravilhosa Eu acredito querido, faz voar Cara que bizarro Agora não sei se foi bug Esse é o bagulho do update Plantando C4 Boa boa E o Doc Tô ficando em janelas Falei caralho, ele não tava Falei caralho, ele não tava Falei caralho, ele não tava Fiquei triste agora hein, potefino Fica calmo cara, vai dar tudo certo E se amanhã Não for nada disso Eu fui que eu não tenho mais controle sobre as coisas Eu vou sobreviver, os inimigos estão protegendo Entra na porta e olha pra direita Ele tá no meio da smoke Entra pra direita, entra pra direita Olha pra direita, olha pra direita Caos do Drizzy Não, mas ele tava na direita E o da esquerda? Não, mas tinha um na direita É o que? O que o cara falou? Joguei com o Duda, agora tô jogando com vocês Puta, comparar a gente com o Duda Pera aí, tu tá muito sacanagem, né? Não, tô não Tá comparando a gente com o Duda, velho? É, pois é, não, o Duda é melhor Opa Caralho, tomei de graça Mas eu também acho que o Duda é melhor Por isso que eu falei, tadinho do Duda Entira, o Duda jogou mal pra caralho ontem, mano Ah, só ontem, só Duda, tiramos, querido Ele levou dois tiros num cara parado, velho É a cara do Duda, mas aí não é culpa dele, coitado É daquela mão dele esquisita Segura o mouse com o pé Ah, ele tá jogando servidor brasileiro por quê? Porque é bobo É Porque os europeus são tudo idiotas Não, mas não tem mais, não tem mais parada Não tem mais parada É o quê? O Duda, o Duda fez O Duda fez O Duda fez Não tem mais como jogar em outros servidores agora Ah, é? É Que merda, sério? Só se ele rodar, pare com alguém que tá no servidor, né? Acho que aí vai Mas ele tem que rodar sozinho Ah, ele tem que lidar com alguém ontem Os mongoloids que iam farmar lá na Europa Lembra? Os mongoloids que iam farmar na Europa Lembra? Lembra quando ia eu, você, o Iona A gente farmava muito Qual que a gente gostava mais? Era no Leste Europeu, né? O Leste Europeu era só os idiotas O W, o W O W, o W, o W, o W O W, o W, o W, o W Era o Oeste Europeu, então O W, o W Era o quê? Espanha? Eu lembro que a gente jogava com muito Russo, né? É, deve ser Portugal Eu lembro da gente pegar muito Russo Nossa, olha que gostoso Cheguei varando uma janela e não peguei uma kill Porque foi uma bala na cabeça de alguém elatoriamente Ih, agora a bala machuca, né? A bala pega, mano Ah, eu vou morrer 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 Vaca Puta que pariu, velho Puta que pariu Nossa, chama de cadela Chama de puta Nossa, fazer te bag nessa piranha Eu deixo com dois de vida, velho Não, 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 não Uh... Verme, mano Pô, por que vocês me droparam do nada, velho? Odriss, deve dar pro menos escarotão? Tem um bait na escada, tem um bait na escada Correu Defenda a sala, proteja o biocontainer Aliados eliminaram as forças inimigas Nossa, que bela bala Ué, era mó legal jogar com os europeus, lembra? Os caras eram muito ruins, mano Não deu boa aquela não? Qual aquela lá? Tamo ganhando aqui, filho, o que você tá falando? Ah, tá Tamo que isso? Não tô falando com voz de skill aí, não sei, né? Ah, não, porque a gente tá falando entre nós aqui, né? Skill é só quando a gente conversa com os caras Entendi Super skills Aham, me quê? Esses vezes a gente, num vídeo, a gente falou dos Canal Craft, né? Tem vários Canal Craft, tem tudo Craft E os moleque acharam o Beleza Craft E o Patife Craft Olha só O Patife Craft é bom, hein? Eu não vi não que você entraram no Patife Craft Qual que é o nome daquilo lá de remédio, Pedro? É, é o Dipirona Place Dipirona Place Dipirona Place O negócio é mais difícil, né? Dipirona Amoxilina Place Só pode entrar com prescrição médica Só pode entrar com prescrição médica Olha, pessoal, de acordo com o Drizze, as marotagens estão funcionando Então, foi o seguinte De acordo não, você já viu aí que é super bom Eu não acredito muito não, mas vamos, né? Vamos botar uma fichinha de confiança no Mini André aí Pode vir dali, pode vir dali Vem, 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 vem Eu queria, Lex Veio um ali, beleza Ah Quase tomei, mano Tomei do Glass Eu tô vendo? Você entrou numa zona inimiga controlada Nossa, eu tô vendo um Glass que eu jogando no controle Vão te detectar se continuar nessa zona Mata aí Vai ser na esquerda aí, Patife, cuidado Tá Tá bem na saída da esquerda Tá lá ainda? Mata aí Chega, abusei muito Agora comi ele pela outra janela Não, esse glass é muito ruim mano, parece que tá jogando de controle Vai na outra janela que você pega ele Não tenho visão dele não Vou tirar por baixo Tem visão em alguma câmera dos caras, Drizzy? Não Ó, na frente do café tem um pegando um rapel Mataram o tweet que eu tinha miado Ah, puta que pariu mano, eu peguei um bocão nessa puta aí Caralho, que raiva velho Eu tava correndo mano, se eu não tivesse correndo eu teria matado ele Ó AAAAAAAA que vacilo, fiz muito barulho Ah, ai ai A gente tá dentro querido, cuidado Mas também tá por um peido, xingar a mãe dela ela morre Nossa, não pegou headshot, ai titia. O Persian Health aí. É né, funcionou pra bota nenhuma essa merda aí, só o BMS, tá muito salido. Ah, o Glazer tem bala também. Nossa, o Glazer tá com o mínimo, sei lá, 3 vidas velho. Nem tava aparecendo barrinha pra me matar, quer dizer, eu morri. A Ash me pegou na escada de trás lá, Peppa Pig, e o Glazer tava nessa janela aí que você tá mirando mesmo, da sua direitinha. É, tem um deitado gemendo aqui. Mas parece que tá do lado de fora. Não sei se tem um lado... Não vale a pena arriscar essas baradas não. Matou um. Boa time. Ganhei assistência pelas duas kills. Ganhamos! Primeira partida do Persian Health. Se você gostou, taca o dedo nesse like aí que é nóis. Um beijo. Persian Health tá funcionando, a gente tá enchendo o saco aí. Meu bagulho tá bom mesmo. A Ash me pegou aqui! Super Skullu! Um beijo e até a próxima. Tchau.